Olá, sejam bem-vindos em nosso canal, Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar do Belo Mato Grosso do Sul, município de São Gabriel do Oeste. Uma fazenda de 550 hectares, aptidão para pecuária, área aberta a 350 hectares formados e 100 hectares a reformar as pastagens, altitude 578 metros. Uma topografia plana e levemente ondulada, com declives e aclives. Teor de argila de 18% a 20% em média geral. Tipo de solo. Solo vermelho, argilo arenoso. Índice pluviométrico de 1.700 milímetros a 1.800 milímetros ano. Recursos hídricos. Uma fazenda riquíssima em água. Água em abundância. Logística. 100 km de São Gabriel do Oeste. Sendo 10 km de asfalto e 90 km de estrada de terra. Com bom acesso, próximo a pontinha do coxo, benfeitorias. Casa-sede, casa de funcionários, energia elétrica e curral. Para o incentivo do nosso trabalho, pedimos a você. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber mais informações. Todos os dias publicamos boas novas, bons negócios, boas notícias para vocês. Documentação totalmente regularizada, pronto para escriturar. Preço por hectare, R$ 9.928. Preço total, R$ 5.500.000. Condições de pagamento, 50% de entrada e o restante parcelado no máximo em 1 e 2 anos. Com juros de 12% ao ano. Aceitando veículos em permuta ou imóveis em campo grande, no valor de mercado, no valor máximo de 1 milhão. De preferência, imóvel com renda. Luiz Pereira sempre tem um bom negócio para você. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Todos os dias publicamos novos vídeos e queremos aqui agradecer imensamente a sua presença em nosso canal.